Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou Caio Nobre, meus amigos, hoje eu trago mais um vídeo delicioso pra vocês de Ghost of Tsushima Porque hoje é dia de falarmos de glitches, sim, Ghost of Tsushima tem glitches aí, e o que eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje é de recursos infinitos Sim, você vai dando respawn em uma determinada área ali, você consegue ficar coletando recursos várias vezes pra você poder encher seu inventário ali mais rapidamente E poder evoluir as armas e os trajes do Jin também mais rapidamente pra que ele possa ficar poderoso logo de início, cara E antes de começar, eu queria agradecer aí o meu querido amigo Kalil, lá do canal GamerLiuGames, que me deu a dica, cara, desse glitch aqui Poder fazer esse conteúdo pra vocês, trazer aqui pro nosso público, entendeu? Então muitíssimo obrigado aí, brother Kalil, por essa indicação, eu vou deixar o link aqui dele no comentário fixado, meus amigos GamerLiuGames, acessem lá porque o cara tá arrebentando os conteúdos, principalmente de Assassin's Creed, que é o grande foco dele Então vamos lá, dá uma moral pro cara, por favor, gente E obviamente, como der praxe, eu gostaria de pedir a você aqui desse time, deixa o seu like aí embaixo aqui no canal E ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma régua do YouTube, cara Então já ative o poder de ficar esperto e vem com a gente, não se esqueçam de deixar esse likezito que é muito importante Vocês impulsionam o nosso vídeo quando deixa esse joinha aí Se inscrevam no canal pra que a gente possa continuar nessa estrada dos 50 mil inscritos E ativem o sininho com todas as notificações, galera, senão o YouTube não manda o vídeo pra vocês, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, eu vou trocar minha perspectiva de tela aqui pra que vocês possam ver E acompanhar o videozinho que eu vou botar pra rolar aqui, enquanto eu vou explicando pra vocês o que tá acontecendo Vamos lá E aqui está, meus amigos, ó, a gente vai começar na ilha de Izuhara Em um acampamento específico aqui que eu escolhi poder mostrar pra vocês E por que que eu escolhi esse acampamento específico aqui, ó, na região de Asamo Eu vou aproximar um pouco mais pra que vocês possam ver aí, ó A gente tá próximo ali da Morada do Vento Salgado Onde o Jin tá um pouco mais abaixo, aí o localizador dele está neste acampamento específico Que tinha mongóis, a gente os enfrentou e tudo mais, venceu e libertamos os reféns E beleza, a gente tá nesse acampamento específico e poder mostrar esse glitch acontecendo pra vocês Antes de mais nada, a gente precisa efetuar um salvamento aqui, cara Porque a gente vai precisar de um save pra depois de efetuar aí a coleta dos baús Reiniciar o ponto de controle Então, efetuado esse save aí, meus amigos, já podemos coletar os itens nos baús, ó A gente vai pegar o do primeiro baú Eu vou até acelerar um pouco mais a velocidade pra que vocês possam ver aqui Eu volto um pouco pra trás, não sei porquê Eu vou ali, pego o sino dos ventos também Que é um recurso que também dá respawn quando você faz o reinício do ponto de controle Eu vou pegar aí o segundo baú pra vocês E, por fim, a gente vai pegar o conteúdo do terceiro baú, meus amigos Então, feito isso, ó Eu vou até no inventário pra poder mostrar pra vocês a quantidade, ó Um 777 E agora eu vou reiniciar o ponto de controle E antes da gente continuar ali Começar novamente, na verdade, a coleta desses baús com os recursos Eu vou chegar ali próximo do primeiro baú novamente Eu vou abrir o inventário pra que vocês possam ver mais uma vez E está ali, ó Um 777 Mesmo com o reinício de ponto de controle Então a gente vai pegar o conteúdo novamente do primeiro baú Vamos novamente ali no sino dos ventos Coletamos no segundo baú Pegamos novamente o suprimento que está ali dentro Na terceira cabaninha Na segunda, na verdade Pegamos novamente os suprimentos E eu vou verificar mais uma vez o conteúdo desse inventário Que está 1870, como vocês puderam ver ali Vou reiniciar o ponto de controle mais uma vez Pra gente poder fazer mais uma coleta nesses baús Reparem que o grid está funcionando, ó Novamente os baús estão ali pra gente poder coletar os recursos dentro deles E o item está ali, ó 1870 Mesmo com o reinício de ponto de controle E continua normal, cara Não modificou em nada Então vamos lá Eu coloquei um negócio um pouco mais lento aqui Não sei porquê Pegamos o sino dos ventos mais uma vez Reparem que ele toda vez volta também Não só os recursos do baú, tá? Então vamos lá Eu voltei de novo, não sei porquê Peguei o conteúdo do baú mais uma vez Mais 20 de suprimento aí E mais 6 por conta do amuleto que eu tenho E por fim, o terceiro baú Com 24 de suprimento aí Então, meus amigos Isso é pra vocês verem como é bem simples de efetuar esse glitch Basta vocês chegarem naquela região específica do mapa ali Que eu mostrei pra vocês Matarem os mongóis que ali estão Libertar os reféns E ter acesso a esses três baús, cara É muito facinho de fazer, entendeu? E vocês podem coletar bastante recursos logo no início ali Que vocês vão precisar Pra poder fazer upgrade na espada do Jean Nos trajes do personagem também Evoluir os arcos Comprar também recursos que vocês podem aí no mercador E só lembrando, meus amigos Que isso é útil Não somente pra este acampamento que eu estava, tá? Porque assim Tem como você encontrar baús dentro do jogo ali Que dão recursos diferentes pra vocês Inclusive vai passar aí na tela bem rapidamente Um outro ponto que vocês podem encontrar Um baú aí Que, além de suprimentos Ele dá outros recursos como aço Bombas, se vocês tiverem também Flechas, entre outras coisas Então assim Cada baú que vocês encontrarem em um acampamento Um forte Ou um campo de sobreviventes aí Se tiver Vocês efetuam o salvamento antes Daí coletem os recursos que estão dentro desse baú Reinicia o ponto de controle E pega novamente os itens que estão dentro daquele baú Cara, é muito tranquilo É muito simples aí E vocês vão ter conteúdo muito rápido Logo no início do jogo Caso vocês queiram, entendeu? Porque isso é meio que um atalho, né? Você tá burlando meio que o sistema ali Pra você ficar forte muito rápido Mas caso não seja do interesse de vocês Basta vocês continuarem jogando normalmente aí Pegar os recursos e tudo mais Sem esse negócio salvar E continuar a sua jornada Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham curtido aí Esse videozinho com esse glitch aí De recursos infinitos do Ghost of Tsushima E olha, eu sugiro fortemente Que vocês aproveitem ao máximo Esse glitch Porque com certeza Eles devem lançar um patch futuro Pra poder arrumar esse negócio aí Beleza, meus amigos? Então espero que vocês tenham curtido aí Essa dicasinha Novamente, muito obrigado aí É o Brother Calil Do canal GamerLiuGames Por essa recomendação de conteúdo aí O canal dele tá aqui embaixo Pra vocês conferirem E novamente, não se esqueça De deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou? Você dá uma olhada Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho